Adeus amigo, me despeço da seresta Eu vou embora para nunca mais voltar Meu violão ficará sempre de luto Em serenata para nunca mais tocar Eu abandono até as minhas cantorias Nas noites lindas, madrugadas de luar Quem eu amava me deu o desengano Foi tão cruel, me obriga a ir embora Abandonado seguirei o meu destino É a culpa de um sofrimento me devora Fui desprezado sem merecer o desprezo Mas eu espero que um dia por mim chora Adeus amigos de orgia e de seresta Velhos amigos para sempre os deixarei Em outros pagos bem distante desta terra Rincão amado aonde eu me criei Eu me despeço com os olhos rasos d'água E nesta terra nunca mais eu voltarei Eu me despeço com os olhos rasos d'água